e vamos fazer um react diferenciado a gente vai ver aqui abrindo o xbox xbox série s análise limpeza troca de pasta térmica opinião eu acho que vai falar o nome do canal aí ó a nossa que chique e chique bebe tec depois eu coloco o link aí na descrição que legal eu acho muito massa abrir as coisas cara mas eu não tenho coragem abrir meu xbox não e dependendo do tempo que ele ficou no estoque é bom abrir tocar a pasta né e deixa eu tirar aqui meu o e é as notificação e aqui e é chat pronto e ele é mais de boa né eu já abri o onifete meu deus do céu olha ele é mais de boa e o onifete só por deus viu ele tem aqueles parafusão grandão né e que que ele vai fazer ali olha o controlão lá meu controle tá guardado nosso onifete é um parto de égua né para você abrir ele meu deus e aquele negócio preto ali é para não enferrujar né por causa da poeira tal umidade ele é bem pequenininho né o nosso onifete jesus é difícil e aí onde fica o processador né deixa eu ver que que ele vai tirar aqui a ele não tem mais aquela fita uma fita que eu esqueci o nome cara deixa eu ver se tem tem não é tudo conectado e aí olha a poeira quanto tem que ter esse console aí caraca tá só a poeira meu deus será que eu vou ter que abrir o meu pelo menos quando eu eu levaria para assistência para o cara fazer a limpeza e aí não mostrou não a fita eu não vi que que ele tá falando comentário como eu tinha falado em um vídeo que eu fiz um tempo atrás é que as entradas de ar desse aparelho é muito pequena de tomar cuidado e repare aqui ó esse aqui é o fundo dele tá o fundo tem toda essa furação aqui que dá a impressão que é entrada de ar mas aqui é falso tá ah é falso repare aqui não tem furação nenhuma embaixo tá então toda essa furação que tem aqui ela não é entrada de ar tá nossa é entrada de ar desse aparelho pessoal é por aqui ó é em cima buracos bem pequeno né esses furos bem pequeno em cima aqui de cima que passa por dentro em baixo o ar circula por dentro da fonte e embaixo cara e o outro lado dele bem reduzido só esses furinhos aqui então já está fechando fechou esses furos aqui fechou esse lado aqui esse aparelho vai superar aquecer rápido tá então o cooler dele é bem grande pro tamanho do aparelho ah olha o o porém você tá você tá né calma rapaz dá pra ver que já está sujo ali calma eu acho que ele tá né esse aparelho aqui na minha opinião tá vai ter que fazer manutenção preventiva mais rápido é claro valeu fred tem muita região tá tem região que o aparelho não suja mas tem região que o aparelho suja bastante nossa na Bahia suja eu acho que ele tem poucas entradas pro tamanho do cooler desse aparelho será que colocar um aspirador de pó aí não dá uma amenizada não então esse aqui vai sujar muito rápido vai fechar esse lado embaixo não tem ó repara que embaixo é selado né é verdade porém no gabinete dele tem a furação que dá impressão que é entrada de ar e não é não é mesmo e tem esse lado aqui que é o principal então fechou isso aqui fechou ali acabou esse lado aí cara ele fica de cabeça pra baixo eu acho é vixi é melhor deixar deitado o console então hein dá a impressão que é toda essa furação né mas não é tá é só uma parte e o outro lado ali que é do cooler só esse pequeno pedaço aqui que é furado ih tem que deixar ele deitado o meu fica em pé então reparem aqui ó eu acho melhor deixar deitado olha o tamanho dessa furação aqui dá a impressão que é tudo isso mas na verdade será eu acho que tem que deixar deitado porque senão você vai diminuir o espaço de entrada muito rápido né então vamos continuar com a desmontagem isso aqui foi só uma observação sobre o a quantidade de furação para a circulação de ar que ele tem tá o bacana esse canal desse cara hein vou deixar aí o link aí dele pra passar pelo dissipador esfriar o dissipador e é jogado para cima tá essa caixona aí é o que esse lado também então uma boa parte do ar que vai chegar aqui pessoal já o ar quente passa pela fonte tá que a fonte quente a fonte a fonte é grande hein juntar com o calor que tá aqui já pode dissipar nossa vai por isso que o bichinho ele dá uma esquentadinha vou deixar o like vou deixar o like desculpa olha lá tem outra ali ó tem outra ali menino aí ó aí que agonia aquilo ali é colado nessa parte de trás eu acho que é colado ó não mas tá limpo tá limpo tá tão sujo assim não é um cooler com uma espada bem grande né e bem grande é um cooler bem grande pra um um equipamento desse tamanho né é grandão mesmo vamos pegar um cooler do do fat pra gente poder dar uma compara deixa eu ver pega aí meu consagrado vamos comparar direitinho do tamanho dele esse cara é fera esse cara é fera bom pessoal acho que dá pra ter uma noção né esse aqui é do Siri S e esse aqui é do Fat Xbox One Fat uh do Siri é maior um pouco né é um cooler praticamente do mesmo tamanho né as pás do né não do S são mais largas mas em comparação com o cooler parece ser do mesmo tamanho tem um design ali né de uma entrada aqui é um equipador do do Xbox One Fat o Fat o S também parece ser do mesmo tamanho né o Series S o meu também era assim de bronze tem uns que é de prata né vocês vejam esse cooler gigantesco aqui que é do do Fat que é do mesmo tamanho do S e o gabinete tem todo aquele espaço né toda aquela furação pra poder fazer troca de calor esse aqui tem bem menos bem menos cara então se esse cooler puxar mesmo quantidade de ar né mesmo fluxo de ar que esse puxa esse aparelho vai sujar muito mais rápido né é pequeno e poderoso né então vocês verem que é um aparelho novo tá esse aparelho que tem acho que seis meses é né é novo mas ele fica no estoque né esperando alguém comprar e é bom eu acho que eu vou mandar o meu dar uma limpada lá pro final do ano que vem e tal na fonte a fonte tem thermal pad também thermal pad thermal pad thermal pad aqui tá em cima do SSD aqui é da entrada né auxiliar do SSD o SSD externo ah é SSD esquenta né esse dissipador aqui é para o outra expansão do SSD tá então na verdade esse dissipador aqui é para poder esfriar quando o SSD estiver funcionando esse SSD é o externo né quando ainda tem preço desse SSD assim acho que deve tá muito caro né o que é lançamento é uma fonte de 12 volts ó 13.75 amperes é uma fonte razoável né porque o aparelho consome pouco então não precisa de uma fonte muito potente olha ele consome pouco cara 3.000 reais mais de 2.000 é 1 tera é muito caro muito caro caraca ele é econômico de energia hein então se torna uma fonte mais simples tá e provavelmente mais fácil de consertar porque aqui é apenas que o circuito da fonte de 12 volts é mas essa fonte deve custar uns uns 200 conta uma fonte dessa aí tá aqui pessoal logo de cara ó o SSD né esse é o SSD de 512 GB nossa é pequenininho é o padrão M2 tá não é igual do Play 5 do Play 5 é soldado na placa tá soldado então esse aqui não é soldado é que eu acho bem melhor tá bem melhor ou não ser soldado caso de um defeito né é só trocar Padufo o Play 5 eu acredito que vai dar pra trocar também mas já é uma dificuldade bem maior né então aqui por ser padrão M2 é padrão M2 NVME acredito que de outras empresas também vai funcionar aqui cuidado aí cara esse trem que você tá batendo aí esse é o padrão PC tá pessoal aqui é o mesmo os computadores deixa eu ver ah mesmo caraca velho as placas mãe média hoje em dia já tem esse padrão aqui né pô não dá pra hackear um de um tera e põe não como é que eu posso dizer o HD da geração passada será que não tem um SSDzinho aí que dá pra hackear e xuxar aí não acho que aqui também tem ó mais um thermal pad né é do aqui tem outro esse thermal pad aqui pessoal é do SSD essa memória aqui esquenta pra caramba esquenta bastante né interessante irmão aparentemente tá isso mano ele tem pouca entrada de A em 0 módulo de memória de 512 gigas tá eu não queria deixar o console deitado mas eu acho que é a melhor opção módulo de 512 gigas então aqui tem esse thermal pad pra poder dissipar com o calor dele dissipado no a não ser que será que vende o suporte do do console pra deixar ele em pé fica nessa memória aí seria legal memória aqui em baixo memória agora vamos para a parte interessante que que é a placa né nossa é uma plaquinha né cara tá aí pessoal uma uma mini placa né um aparelho bem com a capacidade bem razoável né então tá aí ó o Xbox Series S 512 é isso aqui que vocês estão vendo na minha mão bem reduzido né dá pra tirar esse e ver o processador será? o ecolado a entrada é 3.0 acho que é uma boa parte das entradas fechadas né aqui é o chipset né é um chipset diferente da linha anterior hummm agora vou tirar esse eu não manjo cara esse pador pra gente dar uma olhada em baixo né como é que tá a pasta térmica já nossa é grandão o pessoal já acompanha meus vídeos aí mano esse trem é chato de tirar viu pra quem não tem uma chavinha ficar abrindo o aparelho trocar a pasta térmica loucamente eu troquei o meu tá de boa cara até hoje o cara tá eu tenho certeza que não precisa trocar a pasta térmica tá esses grandes fabricantes como Sony e e Microsoft eles colocam a pasta térmica boa o suficiente pra esse aparelho durar muitos anos tá então aquela loucura que tem na internet aí de trocar a pasta térmica adoidado isso aí é não precisa fazer nesses aparelhos tá sério eu vou trocar por quê eu vou desmontar olha o que ele falou aí gente tira o dissipador de cima do da APU no caso aqui APU né APU CPU ou GPU tirou ali não vai vedar mais como estava tá porque a pasta já tem um tempo aqui agora quando é uma pasta nova a gente pode tirar e pôr novamente que a pasta vai assentar mas nesse caso aqui eu vou tirar então vou trocar a pasta só por isso tá não por necessidade mas sim porque eu vou desmontar eu vou colocar de novo eu sei que não vai ficar legal beleza ah tá cadê será ele tem a chave é ó mano isso aí é chato cara olha o tanto que é de boa com a chave no meu e esse trem é chato de tirar é chato isso aqui é bem legal muito bem feito isso aqui é quando você não tem a chavinha meu irmão dá um trabalho desgramado com certeza isso aqui está colado né a pasta térmica cola mas os termos pede né escolhe aí grudado hein tá colado soltou hum não tá aí pessoal aqui ó pasta térmica aquele negócio de a loucura que fala na internet a pasta térmica tá seca isso aquilo pessoal pasta térmica ela muda a viscosidade conforme a temperatura tá ela está seca aqui mas quando o aparelho começa a aquecer ela vai ficando cada vez mais líquida tá então não tem aquela doideira aí de abrir a pasta eu não sabia não pasta térmica aqui tá boa olha tem uns reparem que a pasta térmica é o fabricante quando ele coloca ela espalha pelas laterais isso é totalmente normal tá espalha tudo cobrir todo o dai dai é a parte do chip aqui tá essa parte brilhosa aqui ó foi Fred caiu pasta térmica do lado não tem problema algum tá o importante que toda essa área aqui fique coberta por pasta térmica tá não pode ficar nenhum pedacinho sem pasta térmica então toda a praia que a gente abre aqui que é de fato que nunca foi mexido a pasta térmica sempre está nas bordas também o cara manja hein isso é padronizado tá é normal profissional e aqui eu tenho mais um termo pad né outro termo pad que é para dissipar o calor das memórias as memórias estão aqui embaixo então as memórias dissipam para esse dissipador e esse dissipador por sua vez como é que pode né cara um bagulho desse ai tem um desempenho de um PC de 5, 6 mil reais então olha ai pessoal o que eu estava falando esse aparelho tem pouco tempo de uso ó a parte aqui do dissipador já fechou nossa tá é tá bem né pequena parte que já fechou ó aqui já está fechando é é aí quando o cara for limpar ele vai ter que tirar o dissipador vai ter que tirar o dissipador e vai ter que trocar a pasta não tem jeito aqui então pessoal o Xbox Series S é isso aqui ó essa placa tá bem compacta nossa como é que pode né é pô dá duas placas de vídeo cara que é o processador e chip de vídeo vou colocar no meu PC aqui dá um jeito de conectar ele no meu PC está aqui dentro dessa peça uma peça pequena tá bem compacta e esse é esse Xbox Series S ele tem um processador octa-core de 3.6 GB e diferente da versão do X Series X ele tem 10 GB de memória tá o Series X tem 16 então aqui ele tem 4 módulos em cima e tem um módulo embaixo então são 5 módulos de 2 GB então o total de 10 GB e o Series X tem 16 mais 4 módulos em cima uau um total de 10 GB de de memória tá essa memória dividida entre chip de vídeo e sistema tá o sistema e chip de vídeo usam esses 10 GB de memória cara inteligente e aqui como falei onde está o HD tá que é o SSD que é o que é o muito impressionante né cara tudo em um só lugar olha o SSD Xbox Series S olha aí pessoal isso aqui é o HD do Xbox Series S tá 500 GB mano esse aqui ó é o HD do Play 4 que diferença é do Play 4 fat né S e esse aqui é o HD do Series S olha a diferença de tamanho é deixa eu colocar esse aqui e ver o tamanho disso não é impressionante né a tecnologia Xbox Series S e o a Microsoft ela acertou né cara na hora que lançou tanto é que o Series X né eles estão fazendo mais Series S do que Series X porque o Series S tá vendendo pra caramba e o custo de fabricação não deve ser tão alto comparado com o Series S aqui aqui em Goiânia série S você acha até na 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 loja do Tião esse aqui é de 500 GB se eu ver 160 aqui é bem antigo cadê? é 160 mas a maioria vem em 500 GB aqui é 512 GB esse aí deve ser do Onifat né do 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 360 do 360 saudade cara só comprar um com as mesmas especificações e fazer a troca pô achar um uma placa bem compacta né tudo compacto um SSD aqui eu vi que é separado é um VRM do processador vem pra cá essa trilha bem grossa né e aqui é o VRM da GPU do chip de vídeo que vem também essa trilha bem grossa então nós temos aqui 4 fases 1, 2, 3, 4 que alimenta a CPU que está aqui e temos 1, 2, 3, 4, 5 fases que alimenta a GPU também está aqui né que é o chip de vídeo e tem um dissipador no VRM né provavelmente essa aqui ó o baixo pode ter outra mas tem uma fase aqui provavelmente pra memória chipset como falei né que é o auxiliar do esse trem vai ficar barato ainda vamos pagar uns 300 conto nesse trem ainda capacidade de armazenamento poder armazenar jogos eu lembro quando gravador de DVD custava 500 reais eu lembro gravador de DVD da Sony 500 conto um dissipador bem grande hoje é 60 reais né acho que hoje nem vende mais isso só colocar aqui pra vocês terem uma ideia mano é bem compacto impressionante não era Renan Xbox Series S só que gravador de DVD os cara ficava doido pô pô grava DVD cara ele vai dar conta né apesar das laterais como falei serem bem fechada ele vai dar conta só que vai ter que sempre fazer manutenção nesse aparelho né sempre não pessoal conforme vocês verem que ele começou a fazer mais barulho que o normal as laterais tem bastante sujeira vai ter que limpar mais rápido porque é bem reduzidas as entradas tá hum então pessoal aqui eu vou trocar a pasta térmica eu vou mandar limpar o meu sim porque eu desmontei lá pro final do ano que vem e queria ver essa área aqui tá dar uma analisada pra conhecer já que eu não conhecia mas a pasta térmica não tinha necessidade de ser trocada essa aqui dura muitos anos tem que passar em escovinha aí como falei eu abri é ela já estava moldada de um jeito depois que está moldada de um jeito se colocar novamente ela não molda não vai vedar então nesse caso tem que colocar uma pasta térmica nova tá eu vou fazer aqui aquilo lá é mais frágil tem que ser papel higiênico mesmo ah como falei eu abri ah é papel higiênico que passa ali mas tira com papel higiênico ela não molda cara eu 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 passei uma escovinha bem fininha com um pouquinho de 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 pasta térmica ah olha lá um papel higiênico tira o cara é fera mesmo é tipo assim eu comprei o kit aí veio uma tipo uma agulhinha que você passava ali e tal e tirava as coisinhas olha aí o o o álcool isopropílico né meu deus meu deus a a a a a a a a Tinha uma agulhinha que veio no kit, não? Aí, aí, é top, hein? Pô, é master, véi. Vou mandar esse cara limpar meu console. Esse cara vai limpar o meu Xbox, mano. Olha lá, BGA Tech, assistência técnica. Gostei, viu? O cara é... O cara sabe o nome de tudo, né, cara? Eu chamava e sei de processador, cara. O dissipador, ele vai se ajustar, tá? Pô, é die. Tem que limpar o die. É massa ver o Zul trabalhar, né? Quando o dissipador fizer pressão, ele vai espremer ali e vai ficar... Eric. O que não é pra ficar ali, na verdade, né? Uhum. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui. Pô, velho. Deixa a pontinha aqui que ficou fora. Ó, tem alguém almoçando aí. Eu escutei barulho de panela. Eu queria remover a pasta térmica, que estava ali. A pasta térmica nova já no lugar. Ah, sem a capa? Depois eu vou limpar a fonte e limpar outras pastas. Ah, entendi, Bruno. Então, pessoal, olha aí o Xbox Series S. Ó, ligado, no 12, limpinho. Limpinho. Então, pessoal, é um aparelho muito bem construído, tá? Um aparelho compacto, já que não tem o drive, né? Então, o lugar do drive ficou a fonte, né? Eu prefiro a fonte de fora, desculpe. A construção dele, no geral, é muito boa, tá? Muito bem feita. Ele só tem uma ressalva aqui. Bem compacta, não tem partes mecânicas. Olha, ele não quis falar ressalva. Mas não tem arma de mecânicas, não tem nada. Então, tem esse aparelho pra dar problema. Os caras falaram... Mano, arrumou de lançar um Series S com entrada de CD. Mano, vai pôr um drive de CD. E aonde? É drive de CD que fala, né? Vai pôr aonde aí, Zé? Não cabe nada aí, não. Só se fazer um maior, né? Só se deixar ele abafar, tá? Como a gente viu o FAT aí. Fechou esse lado aqui. Fechou esse lado. O aparelho vai trabalhar aqui. Tem que deixar ele deitado. Mas tirando isso, é um aparelho muito bem construído. Muito bem construído. Tem que deixar ele deitado. Ou se vender algum tipo de suporte, né? Que dá um pouco mais de espaço e dá pra deixar ele em pé. Montado, tá finalizado. Tá sujo, hein? Um dos parabéns pra Microsoft. É um projeto muito bem feito. Nossa, o cara é rasgado mesmo. O propósito desse aparelho é uma proposta bem legal. Bem legal. Não vou nem falar baixo custo, porque é um aparelho de... Dois mil e poucos reais e não é baixo custo, né? Mas, em comparação com os outros, né? O valor dele é bem mais acessível. Ele é muito bem construído, né? Com aquela única ressalva que eu falei, só das entradas de água. Eu acredito que vai precisar de manutenção preventiva mais rápido. Porém, depende muito da situação, da localização do cliente. Vou ligar ele pra vocês verem. O tempo de boot dele é muito rápido. É rapidão. Valeu NAS Racer. Então, é bem rápido a inicialização. É um aparelho muito bem construído. Se ele vai dar defeito, muito defeito ou não, pessoal, depende muito do... Do cara, né? O tempo é que vai dizer o quanto esse aparelho já foi. Nossa, é muito rápido. O quanto esse aparelho vai dar problema ou não é só o tempo, né? Mas a construção dele é muito bem feita. A Microsoft está de parabéns com esse projeto e vamos ver o futuro, como vai ser isso aí. Muito bom, cara. Parabéns pelo conteúdo. Gostei. Vou deixar o link aí pra galera conhecer. A nossa parte e compartilhe nossos vídeos pra poder ajudar. O que mais ajuda a gente a crescer é o compartilhamento, né? É isso aí. Eu peço que vocês compartilhem o máximo que puder todos os nossos vídeos pra poder ajudar.